Música Bom dia! E aí pessoal? Estamos aqui na torre do relógio E aí vamos fazer um passeio agora No Mar do Caribe, vamos acompanhar Vamos passear com a gente? Música 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 Estamos aqui no castelo de San Felipe Em Cartagena Em Cartagena É um belo castelo Um dos mais preservados das colônias espanholas Está aqui logo atrás de mim Vamos fazer um passeio nele agora E aí? Vocês acompanham a gente? Então vamos lá, vamos passear comigo Música 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.